Pessoal, olha que legal que trouxemos aqui, o painel 3D com borda infinita. Hoje, essa tecnologia que a gente chama de 3D Naked Eye, sem óculos, sem a necessidade de você usar óculos para ter essa terceira dimensão, é algo que está muito latente, muito em alta. Vocês com certeza já devem ter sido impactados nas redes sociais de vários vídeos que rolam mundo afora, trazendo um pouco dessa experiência. E essa experiência de comunicação visual com essa pegada 3D, com o conteúdo que sai da tela, é uma tecnologia que está sendo cada vez mais utilizada nos pontos de venda para que a gente possa despertar o quê? A atenção. A sedução, ela vem através da imagem e que muitas vezes essa imagem é que nos desperta o desejo, o sonho, o sonho de consumo daquele produto ou serviço. Eu dei uma palestra aqui essa semana e comentei, para para pensar, imagina como é que você escolheu o seu destino de praia do verão passado. Muitas vezes, aquela praia deslumbrante, você viu ela em algum anúncio, revista, comercial na TV, algum lugar onde você teve essa fotografia mental. E nós, seres humanos, somos seduzidos 83%, segundo o neuromarketing, a ciência que estuda o comportamento humano, 83% de nós, seres humanos, estamos impactados muito mais pela visão. E é daí que é a trajetória da sedução pela imagem, que nos leva a um desejo, que nos leva ao sonho de consumo. A pegada digital é o caminho para a construção dessa imagem da comunicação visual, que ela é algo natural do meio ambiente, ela não é intrusiva. Muitas vezes, com o celular, as redes sociais estão sendo muito intrusivas em nossas vidas. A comunicação visual, quando aplicada hoje no varejo, na arquitetura da loja, ela é algo friendly, amigável, que você consegue entregar muito bem o propósito da comunicação do seu produto ou serviço.